O flagrante tá no fundo falso da Volvo, a peça moqueada no fogo Não tem que verdade na ano novo, tô pisando na neve No progresso em 2018, na pretensão de ter tudo em dobro Nos bico nós é silencioso, o invejo já tem sono leve Hoje eu só quero festa porque já sofri muito na caminhada No lugar de quem não presta, quem é bom não vale nada Eu só quero o que interessa, a rota tá calculada Mas tem vários que me testa, não é melhor pôr na bala Um brinde pra nós que correu atrás, que falou de menos e trampou demais Coração voraz, ó, minhas orações nunca foram demais Fez os inimigos caírem pra trás, muita fé no paz Um brinde pra nós que correu atrás, que falou de menos e trampou demais E tem mais Minhas orações nunca foram demais, fez os inimigos caírem pra trás, muita fé no paz E aí que o funk sano, pra mim tu é o mais pica danado O flagrante tá no fundo, falta bobo, a festa moqueada no fogo Juntei de verdade, nano novo, tô pisando na neve O progresso em 2018, na pretensão de ter tudo em dobro Nos bico nós é silencioso, o invejo já tem sono leve Hoje eu só quero enfrentar, porque eu já sofri muito na caminhada Vou focar de quem não presta, quem é bom não vale nada Eu só quero o que interessa, a rota tá calculada Mas tem vários que me testa, não é melhor pôr na bala Um brinde pra nós que correu atrás, que falou de menos e trampou demais Coração voraz, ó Minhas orações nunca foram demais, fez os inimigos caírem pra trás, muita fé no paz Um brinde pra nós que correu atrás, que falou de menos, que trampou demais E tem mais Minhas orações nunca foram demais, fez os inimigos caírem pra trás, muita fé no paz Eu aqui pra cantar no original